Olá amigos, sou Claudete Moura, estamos estudando o Livro dos Médiuns e terminamos o capítulo 23 que diz respeito aos processos obsessivos. E resolvemos então fazer uns programas extras para podermos esclarecer um pouco o que é a desobsessão e os trabalhos de desobsessão feitos nas casas espíritas. Então já falamos no programa anterior que a desobsessão é um ato de curar alguém que está, alguém da obsessão. E daí então o tratamento é feito na casa espírita, tratamento para aquele que está sofrendo a influenciação e para o obsessor. Já falamos então quanto à família do enfermo que deve ter muita paciência, cuidados para que esse tratamento que a equipe de desobsessão da casa espírita está fazendo tenha o efeito esperado. E hoje nós vamos falar um pouquinho da desobsessão no centro espírita. Então como que é feita a desobsessão no centro espírita? É feito para encarnados e para desencarnados. Então vai envolver tanto os encarnados como os desencarnados. Para os encarnados e desencarnados, de uma forma geral, reuniões evangélicas. O que são reuniões evangélicas? São aquelas reuniões públicas da casa espírita, onde se fala, se explana o evangelho. De preferência com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec tirou os trechos do Novo Testamento e daí ele esclarece esses textos à luz da doutrina espírita. Muito importante então para as pessoas que ali estão, tanto encarnados como desencarnados, entenderem o evangelho de Jesus e a sua aplicação na vida, no dia a dia, na prática. Ou então cursos doutrinários também são oferecidos na casa espírita para que a pessoa possa conhecer os processos. Então ela vai estudar a doutrina espírita, vai saber por que isso está acontecendo, ela vai ter explicações que ela não teria se ela não tivesse esse conhecimento. Muitas pessoas estão sofrendo processos obsessivos e são taxadas de lunáticos ou com doenças mentais por falta de conhecimento dessa doutrina, de como nós poderemos tratar tudo isso. E o que oferecem tanto essas reuniões evangélicas como esses cursos doutrinários? Oferecem bases sólidas para mudarem de hábitos. Quando nós ouvimos uma explanação do evangelho, aquela explanação é para nós que estamos ouvindo. Porque nós temos o hábito de falar assim, nossa, o meu vizinho que precisava estar aqui hoje para ouvir isso que está sendo falado. Não é o vizinho, ele não está lá. Somos nós que estamos lá, então é para nós. Então quando nós ouvimos um evangelho, uma explanação do evangelho, nós ou quando nós estamos estudando a doutrina espírita, nós adquirimos bases sólidas para mudarmos de hábitos. Porque ninguém vai falar assim, ah, você vai ter que mudar. Ah, por que eu vou ter que mudar? Porque tem, não é. Você vai entender por que você tem que mudar. Quando você vai estudar a doutrina espírita, você vai entender que tudo que você está passando hoje faz parte também da sua vida. Você não é uma vítima. Porque em trabalho, em obsessões, não existem vítimas. Não existe vítima nem aquele que está acusando, que é aquele mal da história. Não. Se ele está ali, alguma coisa o levou a chegar até a pessoa. Então nós precisamos entender que tudo que nos acontece tem a ver conosco mesmo. Então a doutrina espírita vai nos ajudar. E o evangelho vai nos ajudar com a doutrina de Jesus é a doutrina do amor. Então o amor vai nos ajudar a amolecer o nosso coração, a mudar os nossos hábitos e atitudes. Precisamos mudar as nossas atitudes em relação às pessoas, em relação a nós mesmos. Então nós vamos condicionar esses nossos hábitos, essas nossas atitudes, a atitudes mentais mais saudáveis. Talvez nós não estejamos tendo atitudes mentais tão saudáveis, porque nós sabemos que semelhante atrai semelhante. Se nós conseguimos atrair para nós um espírito que está nos perturbando, nos influenciando, é porque ele achou em nós algo que ele trabalhou. Muitos espíritos, quando eles se manifestam nas reuniões mediúnicas, eles falam para a gente, a gente não precisa nem ter muito trabalho, porque a gente só atuou numa coisa que a pessoa já tinha nela mesmo. Ou é o orgulho, ou é a ignorância no sentido de não saber das coisas, ou é o egoísmo, ou a vaidade. Então o espírito vai pegar no ponto fraco nosso, naquele ponto que nós precisamos trabalhar. Então quando a gente começa a estudar a doutrina, e quando nós começamos a frequentar as reuniões evangélicas, e ouvimos a explanação do evangelho, tomamos passe e saímos fortalecidos para mudarmos as nossas atitudes e os nossos hábitos. Então esse tratamento que eu estou falando, dentro da casa espírita, tanto vale para encarnados como desencarnados. Porque toda reunião prática, toda reunião aberta ao público, é claro que os desencarnados também estão presentes, apesar da gente não enxergá-los, mas eles estão ali, porque é uma outra dimensão que nos separa deles, mas eles estão, e eles estão influenciando sempre. Eles influenciam muito na nossa vida, nos nossos hábitos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos. E quando a gente vai para a casa espírita, às vezes a gente vai acompanhado de algum espírito necessitado, e quando ele chega lá, ele é tratado também. Não só nós somos tratados, mas ele também é tratado. Sem contar que como é lá, lá que é, vamos dizer, um hospital para os desencarnados, o que os desencarnados vão procurar? Eles vão procurar um local onde eles possam ser atendidos. Então nós podemos ter certeza que todas as reuniões na casa espírita, mesmo aquelas abertas ao público, e que nós só enxergamos os encarnados, tem muitos desencarnados presentes, e que ouvindo tudo isso, estudando tudo isso, eles também vão modificando. E nós podemos ter certeza que quando aquele enfermo que está sendo influenciado por um espírito qualquer, que está querendo o seu mal, quando ele vai mudando, aquele espírito também vai mudando. Ou ele muda junto, ou ele desiste. Se ele é mal, está querendo fazer o mal pelo mal, ele vai falar assim, mas o que eu estou perdendo meu tempo, que esse outro já não me dá mais a sintonia que eu preciso. E ele vai procurar, então, outros. Mas nós também, quando nós nos livramos de algum espírito que está nos atormentando, se nós não mudarmos as nossas atitudes, os nossos hábitos, nós também podemos até nos livrar daquele, mas quando a gente chegar saindo da casa espírita, na esquina, a gente pega outra meia dúzia. Porque se a gente não mudou, se a gente continuou da mesma maneira, pensando da mesma maneira, falando as mesmas coisas, inconvenientes. Então, esse tratamento é tanto para encarnado como desencarnado. Agora, existe um tratamento especial na casa espírita para os desencarnados, que são através dos trabalhos mediúnicos. porque eles são recebidos, porque eles são recebidos, existe uma recepção e um diálogo através daquela equipe que deve ser uma equipe muito experiente em trabalhos mediúnicos para atender esse espírito, dialogar com ele, mostrar para ele a inconveniência do mal que ele está fazendo, levá-lo a pensar diferente, tocar no seu sentimento, porque todos nós temos um ponto onde o nosso sentimento é melhor. Então, precisamos fazer isso. E daí, esse tratamento é para os desencarnados. e como que deve ser essa equipe de trabalho para atender esses desencarnados. O que é necessário para essa equipe? É necessário, primeiro, que todos tenham bases doutrinárias sólidas, ou seja, conhecimento da doutrina espírita, conhecimento do evangelho. é necessário que nós conheçamos para podermos dialogar, para podermos aconselhar, para podermos conversar com esses espíritos e levá-lo ao seu melhor sentimento. Não se abater por impedimentos da vida social. As pessoas que trabalham nessa equipe mediúnica não podem se deixar abater por impedimentos da vida social. Ah, chegou uma visita, não vou para o trabalho. Ah, perdi a chave do carro, vai de ônibus, de carona, mas vai. Está chovendo, leva a guarda-chuva, mas vai para o trabalho. Então, não se deixar abater. Não se deixar abater por querelas de personalismo, se achar melhor que o outro. Ah, aquele médium lá está se destacando muito, então não vou mais ao trabalho porque não estou servindo para nada nesse trabalho. De jeito nenhum. É a equipe que trabalha. Então, todos por um e um por todos. Nem por influências espirituais. Não se deixar abater, porque os espíritos trevosos, inferiores, vão tentar nos influenciar para a gente não ir para o trabalho. Ou então, durante o trabalho, nos atendimentos, eles vão tentar. Se nós estivermos com os nossos sentimentos menores, pensamentos desencontrados, eles vão atuar. Por isso que a equipe precisa ser uma equipe bem firme, ter bases doutrinárias sólidas e não se deixar abater por qualquer coisa, não. Não se deixar influenciar por nada. Estar firme no trabalho, sempre presente e é necessário muito que os requisitos básicos para que a pessoa possa participar de um trabalho. Interesse pelo estudo. Pessoa que trabalha em reuniões mediúnicas, em trabalhos mediúnicos, tem que estudar constantemente, tem que estar informado para poder atender melhor e dialogar com esses espíritos. Também tem que ter muita disciplina, pontualidade, assiduidade. Ah, hoje eu não vou no trabalho, estou com dor de cabeça. Talvez algum espírito esteja influenciando para você não ir mesmo. Quando você chega e trabalha, passa a dor de cabeça. O que é isso? Vivência com os postulados cristãos. temos que ter essa vivência com os postulados cristãos. Não nos deixar abater por qualquer coisa, não. Estar sempre, ter Jesus e o Evangelho sempre presente na nossa vida. Então, é isso que a gente gostaria. Queria esclarecer através dessa obsessão e esse trabalho da casa espírita geralmente é constituído por um dirigente, no mínimo dois médios psicofônicos de incorporação e três doutrinadores mais ou menos, quatro médios de sustentação e ser o mínimo doadores. Pode ser mais, podemos ter mais médios, mais doadores, mais conversadores, dialogadores. Então, é isso que nós queremos deixar claro do tratamento da desobsessão na casa espírita. Então, estamos ficando por aqui hoje, agradecendo muito todos aqueles que estão caminhando conosco nesse estudo. Claudete Moura para o divulgar.net Moura Moura Obrigado.